Vamos de volta ao vivo nesta quarta-feira, 10h02. Boa noite, Brasil. Ok, ok, bomba! Uma loira misteriosa faz o maior sucesso. No aniversário, no seu aniversário, Juju Salimene. Quem será a loira? Loira misteriosa chegou arrasando aqui no ensaio de carnaval. E eu tenho certeza que Nelson Rubens, serviço de Flávia Noruega, vocês não vão adivinhar quem é essa loira enquanto ela não virar de frente para a câmera. Passam os passapostas. Carla Prata surpreendeu com esse visual aqui. Está maravilhosa. O que você sentiu quando se olhou no espelho loiríssima desse jeito? Gente, eu amei. E eu amo carnaval por causa disso. O carnaval dá liberdade para a gente ser várias pessoas, várias mulheres empoderadas. Você sentiu mais poderosa, assim, loiríssima, uma mulher maravilha. Olha, eu gosto dos dois. Agora o meu cabelo está intermediário, entre a morena e entre a loura, está no meio. Está tudo pronto para o seu carnaval, Carla? A gente ama te encontrar na avenida e acompanhar a sua preparação até o carnaval do ano que vem. Já está tudo em ordem. Está tudo encaminhado já. Estou na preparação aí. Estou fazendo aula de boxe com o meu filho. Estou fazendo personal todos os dias. Estou fazendo aula de samba. Estou aí, ó. Correndo atrás. Porque esse ano, a fantasia que eu vou usar é de uma cor. Eu nunca vi nenhuma rainha de bateria com essa cor. Mas hoje aqui no aniversário da Juju, a gente está aqui do lado dessa mesa maravilhosa, com um monte de doce, salgadinho, bolo. Você fecha a boca agora, consegue se controlar? Ou a gente vai roubar um beijinho em brigadeiro ali, como quem não quer nada? Não, eu já peguei abacaxi, melão, uva, melancia. Eu estou focada. É regrada nessa época? Não foge da dieta? Não. Eu tenho uma refeição, ó. Uma, uma. Eu vou comer depois daqui. Um detalhe que me chamou a atenção. Você está comigo, tapado. A moda de jato picom. Qual o significado para você? A minha avó já me ensinou a usar isso, né? Isso aqui também é proteção. Também é proteção, é benzido.